MÚSICA Se você não conseguir, eu não pergunto a você Eu não posso, não sei se pode me esquecer Se não sozinho de boa, não sei muito bem aonde estou Eu falo até me unida, mas que isso não é a coisa É com você Se você não conseguir, eu só não vou ser o meu Se você não conseguir, eu não posso, não sei se pode me esquecer Se você não conseguir, eu não posso, não sei se pode me esquecer É tudo que tem o que acontece, por nossa própria climação Será uma semelhante, talvez seja a minha solução Ficaremos a focar e nos concentramos com a solução Para esse nosso egoírico, e a sua nossa semelhante Você não conseguir, eu não posso, não sei se pode me esquecer Se você não conseguir, eu não posso, não sei se pode me esquecer Se você não conseguir, eu não posso, não sei se pode me esquecer Se você não conseguir, eu não posso, não sei se pode me esquecer Será que vamos ter que escolher a meus erros, eu e você? Muito, muito bom!